Nós já fomos campeões da Champions League no FIFA 23? Nós já fomos campeões até mesmo da Copa Libertadores, o maior torneio das Américas. Mas agora chegou a hora da gente ser campeão do maior evento de futebol do mundo. No vídeo de hoje nós seremos campeões da Copa do Mundo no Catar. Tá na hora da vingança. E essas serão as 32 seleções que participarão dessa edição da Copa do Mundo. E é óbvio que a gente vai jogar com o Brasil, então a gente tá no Grupo G contra a Sérvia, Suíça e Camarões. E a primeira partida do Grupo G vai ser entre Brasil e Sérvia. Vai começar, galera! Vai começar a Copa do Mundo! Brasil vs Sérvia, o primeiro jogo do Brasilzão na Copa do Mundo. Olha aí, galera! O estádio tá lotado, fi! O FPS tá igual uma batata. Ó, torcida do Brasil vem em peso, fi! Olha a turma aí, galera! Marquinhos, Alisson, Fred... Vai ficar lá atrás, Fred! Você fica lá atrás, Fred! Vai começar, galera! O início da nossa saga na Copa do Mundo. Vamos que vamos! Paquetar com a bola! Já tocou no Rafinha aqui. Ó o Ney, ó o Ney, ó o Ney. Ih, ah não, mentira. Vai, 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 gente! Aparece alguém! Apareceu ninguém, caramba! O cara saiu correndo até trupecar no goleiro. Ó, os caras já tá vindo atacando, fi! Nossa! Que enfiado! Não, 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 não! Não, não! Não tem nem um minuto de jogo. Eu já tenho quase um infarto aqui. Vocês tiram essa bola daí, gente! Pelo amor de Deus! Rank essa bola! Ó aí, o cara fez passe curto, desgracento! Aí você me engana! Nossa, velho, eu tô levando sufoco da Sérvia. Mais um escanteio, olha, olha, cruzamentinho safado. Ah, vai na cara! Você é jogada ensaiada? Vai, vai, vai! Boa, Danilo! Sobe, galera! Sobe que vai ter cruzamento! Vai, vai, vai! Vai! Cruzou! Cabeçada, Vini! Nove? Mas você não me ajuda também, né? Olha essa cabeçada murcha. Tiro de meta. Já vamos dar aquela cabeçada. Menino Ney. Parou, parou! A juíza confirma falta no lance. Tá bom, então. O quê? É falta pra Sérvia? Pô, mas isso é a máfia das apostas, hein? Gente, não deixa eu assino o Zit e avançar sozinho, não. Boa! Tocou aqui, ó. Rafinha acionado novamente. Enfiada, 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 Ney! Vai, Ney! Vai! Vai de novo! Vai, Vini! Vai, Vini! Toca! Toca, Vini! Não perde a bola! Não, Vini! Não perde a bola, não, Vini! Vai, Paquetá! Neymar! Nossa! 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 Vai, nossa, Neymar! Pelo amor de Deus! Neymar! Pelo amor de Deus, Neymar! Neymar! Graças a Deus, gente! Mas também subiu sozinho e ninguém para esse cara, não. Você tá doido? Bicuda gostosa que quase que o goleiro defende. Vambora, galera! 1x0 pra nós! 1x0 dá pra jogar com mais calma, rapaziada. Ó, enfiada de bola. Ó, Ney de novo! Ah! Travaram o cara na covardia. Vai acabar o primeiro tempo, rapaziada. Vamos pro segundo tempo agora. Bora, 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 galera. Bora! Aperta os caras! Aperta, Vini! Vai, Alexandre! Não, Alexandre! Pelo amor de Deus! Olha, olha, olha! Só a Sinusite querendo atacar. Não! Não! Deixa não, gente! Ah, velho! Os caras estão de escanteio de novo. Vai, 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 vai! Tira essa bola! Tira essa bola! Boa! Devolveu no pé do jogador! Vai, vai, vai! Ah! Mentira! Ah! Oh, essa mulher tá me tirando! É aposta! Só pode! Foi pra batida! Pegou mal! Pegou muito mal! Sai! Não, 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 não! Chuta! Pelo amor de Deus, gente! Que pressão é essa? Vai, Thiago Silva! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Nossa, velho! Para de ser ruim! Vai, 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 Rafinha! Vai! Tocou! Boa! Vai, vem! Chuta! Oh! Vai, 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 vai! Os caras deixam pra fazer pressão no último minuto. Ganhamos! Placar justo! De jeito nenhum! E o Grupo G vai ficando com o Suíça em primeiro lugar pelo número de gols feitos. Depois vem Brasil, Camarões e Sérvia. E o próximo jogo do Grupo G é entre Brasil e Suíça. Ou seja, quem vencer essa partida vai se isolar em primeiro lugar no grupo. Vamos que vamos, rapaziada! Vamos mostrar como é que se faz chocolate suíço. No caso é a Marçano. Brasilzão jogando de azul. Lembrando, galera, quem vencer essa partida se isola em primeiro lugar no Grupo G, hein? Temos que vencer essa bodega véia. Vai lá, Casimiro! Bora, Fred! Sobe, mas nem tanto. Olha lá, abriu. Nossa, que abertura do Danilo! Era pra ele cruzar, eu chutei sem querer. Pô, mas foi um susto bom pro goleiro, hein? Botar esse cara pra trabalhar, fi! Vai, vai, Vini, vai! Olha o Neon, olha o Neon! Toca ali! Vai, chuta! Nossa! Meu Deus! Chuta de novo! Ah, velho, travessão! Vai, Vini! Golaço, caramba! Nossa, tinha que ter entrado naquela primeira, velho. Batendo travessão no Danilo. Olha a bicuda que o Vini deu, galera. Golaço, hein, Vini? Cê tá doido. Boa, Vini! Abriu o placar, galera. Vencendo a Suíça. Nossa, tamo em primeiro no grupo, hein? Vai, Neymar. Aperta, aperta, Neymar! Aperta! Vai! Apertou! Boa! Meu Deus! Nossa, 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 nossa! Toca lá, toca lá! Ah, não deu, mano. Beleza, calma, calma. A bola ainda tá com a gente. Calma, vão refazer. Casimiro. Abriu lá na frente. Cruzado, né, Afri? Não era pra tentar chutar. Boa! Olha o Vini, olha o Vini. Nossa, nossa! Ah, mentira, mano. Mentira, esse gole tá de tiração com a minha cara. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Na linha! O que que... O que que acabou de acontecer aqui, velho? Tiraram a bola na linha. Não, olha pra isso. O Fred tirou em cima da linha, velho. Pô, Fredão. Agora você salvou nós, viu? Se redimiu pelo lance com a Croácia. Vai, Ney. Vai, Ney. Sobe sozinho. Sobe sozinho. Nossa, vai ser goleiro e Neymar. Vai ser goleiro e Neymar. Chumbo grosso. Eu sabia que esse goleiro ia pegar, velho. Esse desgracento tá se consagrando nesse jogo. Vamos bater o escanteizinho. Péssima batida. Vai, Rafinha. Sobe, Rafinha. Sobe, Rafinha. Vai, vai, vai. Cabeçada. Vai, vai, vai. Ah, pelo amor de Deus, Neymar. Como é que você perdeu isso? Ah, pelo amor de Deus, Neymar. Não perde uns gols desse, não. Vai, Ney. Chuta, Ney. Chuta. Que goleiro desgracento. Dá sossego, filha da mãe. Vai. Vai, Paquetá. Chuta essa bola. Finalmente, caramba. Finalmente, caramba. Meu Deus do céu. Que sacrifício pra fazer esse segundo gol. Paquetá conseguiu fazer o que o Neymar não conseguiu. Mas foi uma bicuda bonita, hein. Ó. Eu podia jurar que o Paquetá ia errar essa. O goleiro deixou passar. Bora, galera. Bora, bora, bora. Sobe que dá mais um, hein. Sobe que dá mais um. Vai. Cruzou. Olha o Ney. Agora você faz, né, seu safado. Agora que não precisa mais, você faz. Olha que cruzamento gostosinho. Pegou na contramão do Neymar. Ele teve que girar batendo, olha. 3x0. E o jogo acaba. Aê, galera. Somos oficialmente o primeiro no Grupo G. Isso aí, Vini Júnior. Boa, meu parceiro. E pra finalizar o último jogo do Grupo G, nós vamos ter Brasil e Camarões. Esse jogo aí na vida real foi maravilhoso. Nós perdemos. Mas dessa vez vai ser diferente, rapaziada. Nós vamos ganhar esse jogo, hein. Vai lá, Thiagão. Quero amurar ele na zaga, hein, meu parceiro. Vamos que vamos, galera. Último jogo da fase de grupos. É passar com a vitória dessa vez, hein. Nada de time reserva. Vamos com tudo, fi. Nossa, que roubada. Ah, pelo amor de Deus. Neymar. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Chuta. Deixaram o Neymar chutar. Nossa, mas saíram arregaçando ele, olha. Não, vai chutar não. Vai chutar não. Aí ele chutou sim, fi. Não, mas o goleiro nem tentou pegar essa bola. Olha, ele nem esticou o braço direito. Ele esticou o braço errado. Esse goleiro não bate bem na cabeça, não, viu. Aperta os caras, galera. Aperta os caras que a gente vai fazer mais, hein. Nossa, pegamos a bola. Pegamos a bola. Vai lá, galera. Vai lá, galera. Olha o cruzamento. Eiba. Eu juro que era pra ser um cruzamento. Abre lá, abre lá, abre lá. Nossa. Esse gol foi bonito do Rafinha, viu. Foi só um tapinha gostoso. Olha isso, galera. Peiba. Esse goleiro é ruim demais, velho. Você tá doido. O cara estica o braço e não vai, ó. Vai, meu filho. Vai. Estica esse braço. Você consegue? Não consegue. Aperta os caras. Aperta os caras. Não deixa jogar não. Vai. Não, não. Os seus desgracinhos. Não deixa os caras chutar não, pelo amor de Deus. Vai. Abriu no Danilo. Nossa. Agora é só cruzar gostoso. Cruza gostoso. Vai. Olha isso, galera. Apelaram o goleiro ali, hein. Anotaram a placa da Scania. Pra mim, a Suíça era o melhor time do grupo tirando o Brasil, é lógico. Então, em teoria, era o maior adversário contra a gente. Camarões aqui, ó. Olha, olha, olha. Beba. Também fez gracinha, né, Rafinha? Tirar a bola, gente. Aperta eles. Aperta eles. Aperta. O cara deu um chute murcho. Deixa os caras virem agora. Não, gente. Não. Droga. Tampa, tampa, tampa. Não, tira essa bola daí, Alisson. Você tá tentando sair jogando? Você tá doido? Vai acabar. Vai acabar. Primeiro lugar do grupo G, meu parceiro. Agora, a pergunta que fica é... Será que essa Copa do Mundo vai ser igual na vida real? A gente vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final? Vamos descobrir, rapaziada. E essas são as 16 seleções que se classificaram pras oitavas de final. Alemanha, Bélgica, Brasil, Portugal, Croácia, Espanha, Gana, Suíça, Senegal, Inglaterra, Argentina, Austrália, Dinamarca, Polônia, País de Gales e Equador. Sim, a França não passou nem da fase de grupos. Isso não faz o menor sentido. Nas oitavas de final da Copa do Mundo, dessa vez, a gente vai pegar nada mais nada menos que Portugal. Maluco, nem vai ser um jogo difícil não, viu? Brasil versus Portugal. Tá aí um jogo que muita gente queria ter visto na Copa do Mundo de verdade. Bola é nossa, hein? Vamos que vamos, galera. Oitavas de final, Brasil e Portugal. Meus gachos portugueses, por favor, não fiquem com raiva. A ideia aqui, ó, é pegar o Vini Júnior, tocar aqui pro Fred, fazer aquele cruzamento gostoso, ó. Quase que o Paquetá faz um gol de bolê, hein? Não deixem o Cristiano Ronaldo jogar, gente. Não deixa. Abriu. Beleza. Girou. Nossa, que girada, hein? Vai, Casimiro. Cruzou, Casimiro. É pra cruzar sua anta. Cristiano Ronaldo, ele precisa de uma bola. Uma única bola, ele estraga o jogo. Mas o Rafinha também, meu parceiro. É uma bola só, meu amigão. Nossa. Era uma bola só, meu parceiro. É, Rafinha. Deve ter jogado isso na Copa de verdade, hein? Olha, olha, olha. Os caras tentando parar ele. O cara me mete a bicuda no cantinho, meu parceiro. Aê. Acabou o primeiro tempo, galera. Se embora pro segundo tempo. Bola de Portugal. A gente precisa ampliar esse placar, galera. E não deixar o Cristiano Ronaldo jogar. Nossa, vai, vai, vai. Toca aqui embaixo, toca pro Vini. Boa. Calma, calma. Olha lá, dando passe. Vai. Nossa. Vai, vai. Nossa, que roubada. Vai. Com o menino Ney. Chuta. Meu Deus. Nossa. Essa o goleiro salvou, viu? Mas cantei pra nós, galera. Cruzou. Cabecei, cabecei. Vai, Ney. Pega aí, pega aí, pega aí. Cruza de novo, cruza de novo, cruza de novo. Vai, 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 vai. Ah, não deu. Calma que a bola é nossa ainda. Calma que a bola é nossa. O que foi? Foi impedido. Ah, tava impedido, velho. Olha quem vai entrar aí, galera. Ó o pombo. Ó o pombo entrando, rapaziada. Vai lá, pombo. Mete aquele vôlei seu bonitão, hein? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só faz o gol, pombo. Faz o gol, pombo. Nossa, pombo. Que estrela, meu amigo. Dois para o Brasil, zero para Portugal. Agora tá tranquilo, rapaziada. Vamos para as quartas de final. E quem será que a gente vai pegar, hein? Só administra a partida agora, galera. Vai, dá uma micuda daí. Dá uma micuda gostosa. Era para ser totalmente na zoeira. Nossa, casinheiro. Mas que pombo sem asa que cê deu, hein? Olha para isso, galera. Era só para ser um chutinho para acabar o tempo, tá ligado? O cara meteu lá na gaveta, velho. Cê tá doido. Era para ser sem querer. Sinto muito, Cristiano Ronaldo. Acabou. E os oito times classificados para as quartas de final são Bélgica, Brasil, Inglaterra, Argentina, Croácia, Suíça, País de Gales e Dinamarca. E essa realmente tem tudo para ser a Copa do Mundo da Vingança. Porque nas quartas de final, a gente vai pegar o time que eliminou a gente em 2018. Nas quartas de final, a Bélgica. Comece a porradaria. A balada tá na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusayu Stadium, aqui no Qatar. Vamos para o jogo. Eles eliminaram a gente nas quartas de final. Só que não em 2022. Em 2018. Vamos que vamos, galera. Primeira etapa da vingança vai começar agora. Bora, 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 galera. Essa seleção agora tá velha. Vamos botar esses caras para chorar no banho. Aqui é vingança, caramba. Os caras dão uns pombos sem asa de fora da área. Porque não dá para defender. Olha para isso, velho. Olha essa bicuda do Rafinha. Pelo amor de Deus. E tudo isso com seis minutos do primeiro tempo. Mas não deixa não, que os caras vão engrossar, hein. Os caras vão engrossar. Vai, tocou aqui embaixo. Beleza. Vini Júnior. Abre aqui. Não, abriu errado. Gente, olha o Lukaku. Olha o Lukaku. Não deixa o Lukaku chutar, não. Maluco, que bicuda foi essa? Como é que esse cara não furou a rede? Olha para esse chute, mano. Eu nem culpo o Alisson. Se a bola bate na mão dele, quebra a mão e tem que ir para o hospital. Jesus amado, esse homem é um monstro. Quinze minutos do primeiro tempo já tem dois gols, velho. Mas calma, galera. Calma que nós vamos fazer dois a um rapidinho. Ó, 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 ó. Não, Neymar. Pelo amor de Deus. Vai, vai, Fred. Virou, chutou para o Ney. Chuta, Ney. Falei, caramba. Ó, dois a um. Não deixa o Neymar sozinho, meus amigos. Você não deixa o Neymar chutar sozinho, não. Olha, ele é para isso. Marca, marca, marca. Não deixa que azar chutar, não. Tira, tira. Nossa, você foi por pouco, bicho. Vai acabar o primeiro tempo, hein? Dois a um, rapaziada. Dois a um para nós. Nossa. Cartão amarelo para o Lukaku. Caraca, mas que porrada foi essa, amigão? Para quem não arrancar a canela do Casimiro, você fala. Olha, olha isso, olha isso. Nossa senhora. Botou o Casimiro para fazer pirueta. Ó, roubou a bola de novo. Vai, Rafinha, vai, Rafinha, vai. Agora cruza. Nossa, vai ser lindo, vai ser lindo. Ai, faltou força, Neymar. Calma, calma, calma. A bola é nossa. Tocou. Vai, Paquetá. Vai, vai, vai. Gol, gol. Pelo amor de Deus. Faz. O cara chutou em cima do goleiro, mas na segunda defesa não dá. Até que ele chutou sem ângulo, então ele chutou bem no segundo chute dele. Olha isso, galera. Ele chutou em cima do gol, né? Serraça, pelo amor de Deus. Agora sim, rapaziada. 3x1 é para dar tranquilidade. Agora dá para respirar, mano. Você está doido. Ganhamos, galera. Acabou. Vamos para as semifinais. Nós vamos pegar Inglaterra ou Argentina agora. Maluco, vocês não vão acreditar no que eu estou vendo. Chaveamento da vingança. Mais perfeito que esse impossível. A semifinal é composta de Argentina contra Brasil e País de Gales contra Croácia. A gente tem a chance de poder sapecar a Argentina e em seguida ter a grande vingança contra Croácia. Está tudo trabalhando a nosso favor. Então vamos que vamos para o penúltimo jogo da Copa do Mundo. Brasil vs Argentina. Olha o estádio, galera. Vai estar lotado, hein? Olha aí, galera. Olha aí, velho. Climão de semifinal. Clássico das Américas. A porradaria vai comer solta. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Neymar. Rafinha, pelo amor de Deus. Sapeca esses argentinos. Argentina vs Brasil. Bora, 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 galera. Não deixa o ET jogar, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, Messi não encosta na bola. Olha o homem ali, olha o homem ali, galera. Sai. Ah, não. É o Correia. Vocês estão de palhaçada comigo. Olha, 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 olha. Cruzamento curtinho. Todo mundo faz essa porcaria. Sai, Messi. Sai. Sai, Messi. Não deixa o Messi chutar, não, gente. Vai chutar, vai chutar. Pelo amor de Deus. Rapaziada, vocês dão um jeito nessa zaga. Eu não aguento mais esses campos aí curtinhos. Pelo amor de Deus. Vai perder a bola também, para a lagarta ser trouxa. Não vai não. Meu Deus. Para. Chuta. Tira daí. Nossa, mas que passe. Ah, pelo amor de Deus. Eu não acredito. Esses jogadores estão de gracinha comigo. Olha a liberdade que o Depô teve para chutar. Vamos começar a jogar agora, rapaziada. Pelo amor de Deus. Neymar Júnior. Vai, Ney. Quer saber? Dá um pombo sem asa aqui fora. Vai, bicuda. Vem, vem, vem. Vai. Pega essa bola. Meu. Acabou o primeiro tempo, galera. Joguinho apertado, viu? Tô jogando igual uma carniça. Vamos pro segundo tempo. Agora a gente faz gol, hein? Tô sentindo, rapaziada. Verde a bola, seu jegue. Se você quer ver um jogo realista, que o jogador faz um passo errado, eu vejo jogo do cruzeiro, caramba. Não, 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 não. Tira a bola aí. Nossa, velho. Enfiada de bola. Vai, Ney. Pega, Ney. Boa. Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vini Júnior. Vini Júnior. Meu Deus. Eu não acredito que esse passo deu certo. Eu não acredito que esse passo deu certo. Eu podia jurar que ia parar no pé do jogador argentino. Mas não, deu certo. Deu certo. Deu certo. Obrigado, senhor. Deu certo. Olha que chute mais gostoso do Vini. Um a zero. Não tem nada definido ainda. O ETzão pode empatar esse jogo a qualquer momento. Seria muito bom a gente fazer um 2 a 0. Essa é gostosa demais. Marrafinha. Boa. Ó, bicuda, bicuda, ó. Deu certo? Não. Vai, vai, vai. Abre aqui, ó. Abre aqui. Isso. Vira. Que golaça, hein, Fred? O que você tá fazendo no meio da área? Eu não sei. Olha o safado do Fred sozinho no meio da grande área. Quem chamou esse cara aqui? Fred, foi por isso que a gente perdeu, caramba. Mas obrigado pelo gol. 2 a 0 pra 9, galera. Nossa, tamo na final da Copa do Mundo. Galera, um bom time sabe segurar a bola. Agora é só ficar tocando aqui atrás, ó. Atrás, ó, né? No meio de campo é melhor. É mais seguro. Mas estamos oficialmente na final da Copa do Mundo. E o Brasil tá na final. Final da Copa do Mundo. Brasil e Croácia. Não, meus amigos. Não poderia ser outro time. Tá na hora da vingança. Olha lá aí, galera. Chegou o grande dia. A grande final entre Brasil e Croácia. E a parada vai ser o seguinte. Eu não quero ser só campeão da Copa do Mundo, não. A gente vai buscar é a humilhação da Croácia. Eu quero é goleada, meu parceiro. Olha ela aí, galera. A taça de ouro. A taça do Hexa. Vamos que vamos, rapaziada. Que comece a tratoragem. Que nem eu falei. Eu só aceito goleada. Eu quero é a humilhação da Croácia. Eu vou jogar com sangue nos olhos nessa partida. Já roubei a bola. Bora, Vini. Tocou aqui. Tocou aqui. Aí, ó. Ó, ó, ó. Rafinha na bola. Já vai sair o primeiro gol, ó. Ó, ó, ó. Goleta desgracento. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo sob controle. Cruzamento. Toca aqui. Beleza. É sangue no olho, meus amigos. É sangue no olho. Gol, caramba. Que chutinho, Mequetré. Foi isso, mas é isso aí, galera. É sangue nos olhos. Esse aqui é só o primeiro de muitos. Alex Sandro abriu o placar na final da Copa do Mundo. Não tá bom, então. Nossa senhora. Tocou o Neymar. Chutou. Ah, Ney, por que você isolou essa bola? Vai jogar, não. Vai jogar, não. Não vai encostar na bola. Isso, isso, isso. Vai, Rafinha. Vai. Abri lá, abri lá. Abriu. Chutou. Goleiro desgracento. Vai, vai, vai. Vai, Casimiro. Chuta. Mano, esse goleiro tá de palhaçada. Vai, vai, vai. Chutou. Gol, caramba. 2x0. O que que fez esse gol? Thiago Silva. Primeiro o Alex Sandro. Agora Thiago Silva. Tá bom, não vou reclamar, não. Chora, goleiro desgracento. Chora. Ficou operando milagre esse tempo todo. E olha que o chute dele bateu na trave e entrou. Finalmente a sorte sorriu pra gente. Vai, vai. Pega, 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 pega. Deixa não, galera. Não deixa não. Olha que safado. Bora, 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 bora. Sai da nossa. Último tempo da Copa do Mundo. Bora, galera. Bora que a gente tem que golear essa carniça de time. Vai, vai, vai. Boa. Bela roubada. Sobe, Fred. Hoje você pode subir, amigão. Hoje ninguém te para não, Fred. Sobe, Fred. Sobe, Fred. Chuta, Fred. Pode que esse goleiro ia pegar. Vai, vai. Chuta. Ah, pelo amor de Deus. Que chute torto. Vai, toca pro Vini. Calma. Toca pra quem? Eu não sei. Sobe, chuta, Ney. Ah, velho. Meteram o carrinho nele. Nossa. Que roubada de bola. Vai, vai, Vini. Chuta. Ah, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. Mano, ele chutou em cima do goleiro. Bora, Paquetá. Bora. Abre com o Rafinha. Boa. Sobe. Nossa, velho. O que foi isso? Toca pro Neymar. Toca pro Neymar. Ah, pelo amor de Deus. Vai, vai, Neymar. Vai, Neymar. Chuta. Vai, Vini. Vai, Vini. Eu falei que eu queria humilhação, meu parceiro. No último minuto. Neymar chuta em cima do goleiro. E o Vini completa, velho. Meu Deus do céu. 3x0. Vai acabar. Vai acabar com 3x0. E o Brasil é oficialmente campeão em cima da Croácia. Caraca, mano. Nós metemos 3x0 na Croácia. Isso aí foi humilhação, hein? Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo pra comemorar. O mundo é deles. O pódio à espera da entrega das medalhas e da taça da Copa do Mundo da FIFA. Que elenco, Guga. Que grupo de jogadores talentosos. Tem que curtir muito esse momento. Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta. Festa do futebol. Um momento que entra pra eternidade, amigo. Tá aí, rapaziada. Brasil é oficialmente ex-campeão da Copa do Mundo. E não poderia ter rolado um chaveamento melhor pra história de vingança do Brasil. Vingamos 2018 contra a Bélgica. Vencemos a nossa clássica rival argentina. E a gente ainda atropelou a Croácia que eliminou a gente em 2022. Tá aí o grande resultado. Agora, se dão licença, eu vou ali chorar no banho. Porque na vida real, a gente não é exa. E a Croácia venceu a gente. Tchau pra vocês. Falou, galera. Ah, não, mano. Que tristeza.